porque eu peguei o carro, zoeira porque, mano eu tava fazendo uma live né, porra, faz muito tempo tipo, vocês são pessoas que eu vejo assim, mas eu tenho visto muito pouca gente, né, porque por causa de o que tá acontecendo, vocês veem mais gente porque vem mais gente aqui e tal, mas eu não tenho tido tanto esse contato com pessoas então eu tava só querendo sair de casa eu tava muito carente, eu acho cara, obrigado por me acolherem cara, sempre que precisar, toda vez que tu se sentir sozinho, cara, sério, eu acho que vai ter umas 10 partes de Lucas Inutilismo no Flow, porque eu demorou, cara, pra mim sempre é bom, caralho, tipo eu tava fazendo uma live tipo, e eu tava jogando COD, e eu falei, mano, a cada morte eu vou dar um shot de Fireball, que é tipo um whisky com licor lá é meio tenso, e aí cada morte eu dava um plau, plau, plau plau, plau, mano deu tipo 5 e meia da manhã eu não sou um cara muito bom no COD, então eu tava completamente, completamente devastado e aí um cara comentou no meu chat ô Lucão, da hora essa entrevista no Flow carai, que saudade do Flow daí eu peguei na hora e mandei um áudio pro Monarque ô Monarque, deixa eu ir no Flow de novo mano, foi sim foi assim essa porra? mano, deixa eu, eu vou não, cara, então vamos fazer isso melhor então, caralho toda vez que tu tiver de bobeira em casa cara, tem o Arthur Petri, que é um amigo nosso aqui, ele vem, sei lá, cara, ele já vem umas 10 vezes, tá ligado? dá pra tu ser o... sempre que você tiver uma solidão profunda deixa eu ver se eu acho mano, espero que não tenha nada não, acho que não tinha nada ô Bruno é, eu tô aqui em live, mano tô meio bêbado, desculpa se eu estiver desagradável mas os caras tão falando que quer que eu volte no Flow então me chama pra ir no Flow de novo aí, mano porque eu tenho muita merda pra falar graças a Deus, mano tamo junto, um abraço pra você Deus te abençoe, mano eu gosto muito de você eu sou fã caralho, e a cama maior respeitoso eu quero mostrar esse áudio também que eu mandei quando eu tava vindo porque eu errei o caminho, rapaziada os caras ficaram bravos comigo mas eu mandei o áudio me explicando esse gemido parece muito que tu deu play em áudio é, mano eu achei, e foi muito do nada, assim do nada você tava falando com uma voz e nada era uma voz totalmente diferente esse é um talento teu, cara eu tenho talento obrigado por ter assistido mais este corte e agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês o inglês é fundamental, cara se eu não soubesse inglês eu não estaria aqui isso é muito verdade se você acompanha o Flow você sabe disso então vai aprender inglês que é muito importante, cara tem um curso muito fera da wiseuponline.com.br flow, ok esse é o link pra você acessar que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali tem professores nativos falando sobre vocabulário sobre gramática tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora e muitas outras coisas vai lá conferir vai aprender inglês que é importante wiseuponline.com.br e até a próxima e até a próxima e até a próxima